Luiz Rua, nomeado como novo secretário de Comércio e de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, teve sua primeira conversa com jornalistas na manhã desta quinta-feira. No encontro, foram discutidos assuntos como manutenção e ampliação do mercado internacional e o diálogo com a União Europeia e o Mercosul sobre a lei anti-desmatamento. O repórter Ricardo Araújo esteve por lá e vai trazer os detalhes agora para a gente. Boa tarde, Ricardo. Olá, Priscila. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Essa foi a primeira aparição de Luiz Rua na condição de secretário de Comércio e de Relações Internacionais do Mapa. A gente sabe que é uma secretaria estratégica. Ele teve uma conversa bastante detalhada com jornalistas hoje de manhã aqui em Brasília e uma das principais bandeiras apresentadas, inclusive sob a orientação do ministro Carlos Fávaro, é essa questão do mercado internacional, a abertura, a manutenção desses mercados, desses parceiros que já existem e também a inclusão de novas cadeias produtivas, de produtos que ainda não chegaram ao mercado internacional de regiões como Norte e Nordeste e nessa linha o secretário pretende trabalhar bastante. Inclusive ele já tem, a partir da semana que vem, uma ampla agenda internacional, passando por países da Ásia, da África, aqui da América do Sul, a exemplo da Argentina e também até do Japão, que é um país extremamente criterioso quando se trata de importações aqui do Brasil. Hoje o que a gente exporta para os japoneses, que o Brasil exporta para os japoneses, é a carne de frango. E nesse sentido também o secretário falou sobre a questão da lei anti-desmatamento, que deixou todo o setor do agronegócio brasileiro bastante preocupado, ainda há muita indefinição, é um tema que vai ser tratado, segundo ele, com bastante prioridade, pretende também integrar outras pastas aqui da esplanada dos ministérios, a exemplo do Ministério de Relações Exteriores. E nessa conversa o secretário Luiz Rua conversou, nos deu uma entrevista separadamente e é isso que a gente confere agora. Vamos ver. Uma das principais diretrizes que o ministro Carlos Favaro me deu é que a gente continue trabalhando na abertura, ampliação e é importante também dizer para quem acessa bastante mercado, como é o caso do Brasil, na manutenção dos mercados internacionais e eventualmente, no caso de alguma questão, a recuperação também, se assim for necessário. Mas a gente continua trabalhando, uma agenda bastante intensa, eu já semana que vem estarei no sábado e no domingo na principal feira de alimentos do mundo, que é a Cial Paris, volto para o Brasil, depois já com agendas na Argentina, na Tailândia, no Japão, onde discutirei uma série de temas importantes também, e depois Angola, além naturalmente de outras que poderão acontecer ao longo desses próximos dois meses e meio. O Brasil quer trabalhar numa linha construtiva, numa linha de diálogo, e eu acho que até os próprios avanços que a gente vem vendo no documento conjunto com a União Europeia, no acordo União Europeia-Mercosul, mostram que há um bom espírito de negociação entre as partes. Esse agora, naturalmente, a gente avaliará a regulamentação, tudo aquilo que foi direcionado na última semana, todos tiveram acesso pela primeira vez a esse tipo de regulamentação, a gente está avaliando, avaliando eventuais impactos para a nossa cadeia produtiva, e não furtaremos em defender o interesse do produtor brasileiro, mas nessa linha de construção, nessa linha de diálogo, que acho que é uma linha que geralmente traz muito bons resultados.